pessoal bom dia nós já fizemos vídeo aqui no canal falando sobre bicicletas mas um conteúdo igual a esse que nós vamos fazer hoje nós nunca fizemos igual nós fizemos o vídeo para os motoristas porque que a gente não faz um vídeo para os ciclistas nós temos ciclistas de todo tipo aquele que usa a bicicleta para fazer um exercício aquele ciclista que usa a bicicleta para trabalho lazer e a bicicleta desde sempre ela teve junto com a gente e é um veículo muito versátil e que te garante cobrir um espaço muito maior de terreno do que simplesmente a pé eu considero ser um veículo sobrevivencialista de verdade embora ele tenha muitas peças que possam dar defeito ó e por falar em defeito já vem um ali que foi sério momento oportuno falo para vocês coincidências não existem mas nesse caso será que existiu em agora vocês vão ter que correr no comentário e falar sério que furou com você agora lá na rua pois é aí agora vocês vão ter que deixar nos comentários você acha que o pneu já furou mesmo pedro nós vamos ter que pausar você ir lá fechar o portão e nós vamos lá na mesa que eu já separei as ferramentas que a gente precisa para fazer uma manutenção tá lá na mesa guarda leva essa daí nós vamos começar por essa daí vai se não arrumar pneu furado por isso que vem empurrando é porque não levou o kit básico de sobrevivência né levou nada pronto voltou a pé tá vendo beleza tá filmando João vai lá o João queria filmar lá em cima com a bicicleta no lugar controlado no cavalete e falar sério lá na trilha vai ter esses confortos não vai ser aqui no meio do lado do mato e do lado do lago e nem vai ter água para ele conferir aonde está furada a câmera ele vai ter que conferir a moda antiga do jeito que a gente fazia antigamente hein o lago tá muito longe não dá para ele fazer ele já tirou que que acontece ele tirou fácil demais essa roda que no caso as bicicletas dele todas têm esse sistema de prender a roda que chama blocagem para o pessoal que trabalha com entrega de usando bicicleta que tem que deixar a bicicleta em todo lugar preso com esse tipo de cadeado e é bom ele levar uma chavinha dessa uma chavinha de regulagem sendo que o parafuso a porca aqui fora sempre número 15 mas vai que ele precisa de uma chavinha em outro lugar então se ele não usa o sistema de blocagem essa chavinha inglesa pequena é uma opção vamos lá joão pessoal eu entendo que o kit de ferramentas básico o mínimo que você tem que levar se você vai fazer uma trilha é isso aqui isso é o mínimo se você não levar isso você vai fazer igual o joão você vai empurrar muita bicicleta na sua vida só para deixar bem claro essa não está dentro porque ela fica presa no quadro da bicicleta a bombinha de encher pneu o kit de encher pneu que tá aqui dentro ele ainda tá selado então não vou abrir por isso que nós vamos usar esse kit que tá do lado de fora não é obrigatório que você leve isso junto e um kit desse já tá aqui dentro mas a gente vai usar esse que já tá pronto outra coisa esse canivete aqui o pedro não vai usar agora mas é um canivete a moda antiga tem muitas funções mas não chega nem perto do canivete que a gente tem aqui dentro do kit só tô mostrando para vocês que as vezes vocês têm um desse vocês vão gostar muito mais desse e outra coisa que ainda não está dentro do kit mas vai para dentro do kit no caso para a gente é muito difícil porque são muitas bicicletas e cada bicicleta tem um tipo de gancheira diferente quem é a gancheira é aquela que segura o câmbio essa aqui ó aparecendo aí ela segura o câmbio e por falar nisso essa bicicleta já apareceu no canal a montagem completa dela tá a gancheira que segura o câmbio nas bicicletas antigamente o a gancheira integrada no quadro quando quebrava a gancheira automaticamente não utilizava-se o quadro eu mesmo já tive esse problema de fazer gambiarra mandar soldar e nunca fica bom nunca fica no lugar certo e então sempre tenha no seu kit uma gancheira a mas lancheira não quebra se não quebrar se não existia uma reserva a venda ai carro não quebra tem um amigo da gente vai assistir esse vídeo ele andando correndo comigo no carro meu carro não quebra não fala se carro não quebrar se não existia o auxílio não existia peça de reposição então vamos lá já falei da gancheira a câmera de ar tem que estar no kit obrigatório deixa aqui a câmera de ar uma gancheira que serve na sua bicicleta para o seu quadro tem que estar no kit obrigatório Pedro no seu kit aí para remendar essa roda aí está faltando o que olha aí não que está completo já completo então nós vamos vamos abrir agora nesse momento o kit vamos para o Pedro fazer o remendo na bicicleta beleza Pedro está abrindo o kitzinho dele de não voltar empurrando se ele tivesse levado esse kit hoje ele não tinha voltado empurrando tirar a válvula aqui só para se tiver algum erro vai terminar de sair pois é você está tirando você está usando essa chavinha você não tem a chavinha igual tava ali naquela outra bicicleta que já vai no próprio a tampinha deixa eu mostrar para eles essa bicicleta aqui gente na roda de trás tem ó ó ela tem a chavinha de extração da válvula interna na válvula interna na própria na própria roda pega a espátula vai pegar a espátula ó ó pronto para facilitar a extração do pneu tem pneus que tem arame como esse aqui tem como esse aí tem se não tiver essa chavinha você não tira o pneu com facilidade não vai soar muito a gente ainda abriu a exceção para o Pedro hein deixou ele trabalhar em cima da mesa quem está na trilha não tem uma mesa não ainda não precisa mais da espátula não aí ó ainda não precisa mais da espátula só para você iniciar vai sair a câmara se você está com pressa você pode simplesmente pegar e colocar a câmara mas não aqui não tem ninguém com pressa aqui nós vamos colar essa câmara tirou confere a roda por dentro depois tem que tirar vamos tirar o pneu todo para conferir se tem ah sim saiu a roda saiu a roda com certeza o espinho não está na roda não deixa ele aí está aqui depois a gente vai conferir confere agora confere agora vai confere passa a mão lá dentro usa um lugar para começar a ser de referência só tem um escrito desse no pneu então é o começo e o final colocar a mão embaixo dele e vai passando vai passando se espetar a mão porque o espinho está aí é você vai só sentir não é que você vai cortar a mão lá dentro né é já senti já senti já achou vão virar aqui ó não sei se a câmera vai pegar ele é minúsculo mas já furou lá como é que você vai extrair isso só tem uma chavezinha aqui dá ó só que vem por fora aqui ó vem aqui ó olha ele aqui ó porque não adianta nada você simplesmente colar o pneu e deixar o espinho ali vai furar o pneu de novo a câmara de novo gente agora eu vou pausar para a gente tirar esse espinho senão vai demorar e a gente já volta gente a gente já tirou o espinho do pneu e já voltamos aqui ó a válvula Zinha do mesmo jeito que você tira você volta ela agora o Pedro vai fazer para gente o serviço de encher o pneu com a bombinha encher o pneu não encher a câmara com a bombinha deixa ele encher ela que a gente já volta esse tipo de bombinha é bastante lenta aqueles compressores igual a gente mostrou no vídeo dos carros se você quiser colocar um compressor daquele na mochila nada te impede e aquilo é leve o compressor daquele não tem nem 200 gramas você ligar em 12 volts vai que você tá com o pneu furado passa um cara na trilha no jipe no carro ou deixa eu pronto ele vai deixar você ligar aqui no carro dele eu tenho certeza eu levaria agora o Pedro vai achar o buraco na trilha é assim que faz viu gente não tem um lago perto não tem nada perto é na mão achou o vento aqui achou onde tá pega uma caneta faltou uma caneta no nosso kit pega uma caneta lá tá aqui ó tá aqui o furo gente ó tá aí né não dá para ver não mas tá aqui pessoal ele foi lá buscar a caneta marcar aqui para mim não marca aí tá sentindo o ar saindo aí aqui é bem aqui beleza não molha a câmara toda não para não molhar o pneu põe ela dentro da água lá não toda não só a parte da água do furo tá ali gente deixa eu ver de pertinho vai vai lá vira aí gente ele encontrou de primeiro o buraco vamos lá colar ele teve que remover a válvula de novo a válvulazinha tá ali em cima da mesa aí tá na mão já põe de volta para não esquecer já põe de volta para não esquecer ela no meio do mato agora aqui ó vem aqui onde é onde marcou né pode até reforçar a marcação reforça a marcação usa a roupa para poder isso é um detalhe que vocês não podem esquecer para secar a câmera já imagina se tivesse molhado ela toda pronto pega a lixa tem que ter uma lixa também a lixa beleza encaixa na coisa aqui na bordinha do pote já pega o remendo que vai usar o remendo de estrelinha esse é o mais simples mais fácil e rápido de usar é mais fácil você pode passar assim também é mais fácil assim esse seguro pote vou pausar porque vai passar a lixa ali três minutinhos ele falou que ele foi a ele vai passar na lixa a marcação da caneta vai sumindo e ele vai remarcando e vai passar a lixa muito não é só para deixar ela meio porosa para colar melhor só para deixar a lixa muito não é prontinho agora aqui ó a cola pega a cola passa um pouco espalha assim passa até maior do que o tamanho da estrelinha para não ficar só faltando cola embaixo dela que ela vai colar perfeitamente em cima a estrelinha como é que eu vou mostrar soltando ela é só também não não espera cola secar um pouquinho não já vai esperar um pouquinho deixa secar um pouquinho gente só pausar aqui três minutinhos eu gosto eu gosto sempre usei assim deixando secar uns três minutinhos peraí gente eu sempre gostei ele cola diferente mas eu sempre gostei de pôr o dedo assim e ver se a cola não tá mais sensível ao toque você sempre toca fora do lugar que você vai pôr estrelinha para você não danificar a cola quando não tá mais sensível ao toque você vem aplica estrelinha mostra de pertinho solta aqui ele aplica do outro jeito o jeito dele não vou falar se está certo ou se está errado para ele está dando certo cola em cima do onde está o furo segura um pouco e tem que tirar esse plástico depois vai te remover aperta com a mão assim agora a gente pega e estica ela assim para poder partir você tem que quebrar o plástico no meio né é que ele já tem o corte lá no meio tem um corte no meio aí vai abrindo assim ó depois você levanta e tira aí o remendo fica perfeito prontinho tá colado você não teria empurrado a bicicleta hoje tá vendo a gente não vai testar gente se a colagem ficou perfeita porque a gente está em casa pode ser ali depois fazendo um compressor mas na rua que você tem que fazer tornar encher o pneu a câmara conferir se tem vazamento para você não perder tempo depois que você conferiu se não tem vazamento você remove de novo instala a câmara aí você põe põe de instalar a câmara põe a roda na bicicleta e vai né pronto então vamos lá que você vai instalar a câmara agora na roda entenderam né que a gente vai pulou a parte de conferir se a câmara tá certa pra gente vir direto pra montagem aqui ó gente no final vocês vão montar normalmente o pneu pelo desenho dele dá pra ver pra que lado que ele roda tá vendo que é uma seta pra lá né tá vendo que o desenho dele é pra lá se o pneu não der pra ver por aqui o caso daquela seta é um pneu diferente não dá pra ver vocês vão procurando a lateral dele a seta indicando a rotação sempre vai ter também conferir a posição de rotação ria pra trás fronte pra frente você colocando isso aqui pra cima aqui é a parte de cima do pneu lá instalado na bicicleta e isso tem que estar apontado pra frente é e pra trás e aqui ria pra trás fronte pra frente tá vendo e aí é o mesmo lado que indica aqui a rotação ou seja como é que vocês vão saber sentar com a bicicleta aqui olha o lado do disco o disco fica do lado esquerdo fica do lado esquerdo a roda fica do meu lado esquerdo é aqui isso aqui virado pra frente é nessa posição que encaixa encaixa lá embaixo e pode colocar um lado aqui já dá uma vez vai colocando um lado pro vídeo não ficar grandão não vai precisar de ferramenta agora peraí só um minutinho vamos lá João um lado você já posta do pneu sem ferramenta agora a gente pega aqui onde é o furo da válvula passa a válvula passa a válvula e o furo puxa aqui ó aí você deita a roda e aí você tem que colocar a câmera e deixa ela sempre reta bem encostada no fundo não pode deixar ela tipo dobrada assim não tem que estar toda reta no fundo no final da hora que a gente acabar de pôr essa roda na bicicleta gente eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro do kit de ferramenta aí ó tudo certinho alguns pneus pode ser necessário só no final aqui uma espátula uns pneus mais que o arame é mais rígido mas esse aqui dá pra ir tudo na mão mesmo é na mão beleza confere uma coisa que sempre acontece vou mostrar pra vocês aqui ó costuma acontecer aqui ó aqui não aconteceu não mas a válvula ficar aqui por causa que essa parte da câmera é mais larga aí o pneu não descer todo aqui e ficar encavalado na válvula e na hora que você enche ela explode bem aqui a câmera sai e estoura então confere que se tiver na trilha e explodir se não tiver outra câmera lascou né olha lá ela tá aqui dentro a parte mais grossa que aí já passou se por acaso acontecer isso é só empurrar a câmera pra dentro apertar o pneu e puxar de volta que aí vai encher João bombinha que ele usa é essa daqui vale lembrar que essas bombinhas costumam ter dois tipos de pino adaptador e você tem que ver se elas servem exatamente na sua bicicleta mas essa aqui serve em qualquer bicicleta aquela que tem biquinho mais fino americano a válvula americana é a de cima a grossa e a presta é a de baixo a fino tá certo a presta é a fino tá bom aí gente esse canal aqui é cultura também e essa bomba é invertida vocês vão achar que eu tô usando ela errada mas ela você tem que puxar pra cima depois que já prendeu põe aqui e puxa ela é invertida mesmo prontinho não precisa de eu mostrar pra vocês ele enchendo né qual calibragem você vai pôr vou colocar 30 né 30 porque essa tem manômetro tá gente deixa ele enchendo a gente já volta ele já conferiu se o pneu tá alinhadinho na roda acabou de encher tirou tampinho aí você tem que levar sua bomba pra você não esquecer ela no meio da trilha leva o pneu vai lá aqui ó fecha a sua cola aí tá aí prontinho leva a bomba vamos colocar ela na bicicleta deixa a sua ferramenta tudo no meio da trilha vamos colocar a bomba primeiro aqui então a bomba tem um suportezinho depois que a gente virar a bicicleta eu vou mostrar não sei se vai aparecer o sol já tá pegando na gente eu não confio nesse tipo de suporte não viu gente eu prefiro na mochila do lado do guia fez tudo aí ó tá louco vamos só dar comida pra esses peixes aqui vamos só dar comida pra esses peixes aqui né ó e ó ó v ó ó ó ó ó ó Prontinho gente, já está instalado, a bomba onde que fica, já falei para vocês, eu não gosto, isso aqui é uma borracha, isso pode muito bem arrebentar e você perder a sua bomba, e empurrar a bicicleta do mesmo jeito, existe também um sistema que é de ar comprimido, que você usa aquelas ampolas de CO2 e guarda as pistolinhas de airsoft, mas aquilo eu não gosto, aquilo costuma ser um disparo só, encher o pneu, se você não tiver colado direito, pronto, e aquilo é pesado, prefiro a bombinha. Eu falei que eu não gosto daqueles kits de CO2, porque para mim a ampola eu acho ela muito pesada, não adianta você levar uma, duas ampolas e pronto, não adianta, a bombinha nunca falha, é o simples que sempre resume. Estamos recapitulando, já mostramos a câmara reserva, você escolhe uma gancheira, agora vamos para a caixinha de ferramentas, hein? Pedro, põe a caixinha virada, a câmera virada para a mesa, porque senão eles não vão acreditar que isso tudo vai sair aqui de dentro. Prontinho. O remendo, como vocês já viram, ele já usou para consertar o pneu com a câmara, com as estrelinhas. Está vendo? Quantas estrelinhas com o bico aqui dentro. Quantas estrelinhas. Então o kit de remendo. Isso aqui o Pedro não usou, isso é um espaçador para você separar as pastilhas. Só no freio hidráulico. No freio hidráulico é que você precisa disso. Na outra, aquela bicicleta tem o freio hidráulico, mas não voltou não. É porque é só não pode encostar na manete. Tá, não pode encostar na manete. Então o espaçador está aqui. Pronto. As espátulas, vocês viram que ele usou duas, pelo menos. Cabo de aço de freio e de marcha. Se você não tiver, você vai empurrar a bicicleta. Pelo menos esse aqui vai te obrigar a empurrar muito. Esse aqui você até consegue andar, mas sem freio. Embora você tenha dois, mas o que eu uso? Sempre o cabo de marcha de câmbio traseiro, porque ele é maior. Ele pode ser aplicado inclusive no câmbio dianteiro. E o de freio traseiro, porque ele é maior e pode ser aplicado também no dianteiro. Você não tem que levar um de cada. Óleo para lubrificação de corrente. Mostra aqui, Pedro. Vira a câmera. Óleo para lubrificação de corrente. Uma coisa que a gente não quer é corrente seca. Você não precisa levar esse pote de óleo desse tamanho, não. Pode ser algo menor. Eu peguei esse grande para vocês verem quanta ferramenta cabe aqui dentro. Está aparecendo direito aí? Está aqui. Vamos lá. Um alicate. Ele é como se fosse um pequeno alicate universal. Coloquei nele aqui essa borracha, porque ele acha que ele é o dono da caixa toda. Ele ocupa a caixa toda. Pronto. Com essa borracha ele não vai ocupar a caixa toda. Então, um pequeno alicate universal. Isso aqui é uma chavinha 8 e 9, pode ser aplicada quase que na bicicleta inteira, juntamente com esse Allen 5, que você usa no freio e usa no câmbio. Então, aqui ó, mais duas ferramentas. Uma outra ferramenta que eu acho que é interessante você ter é o isqueiro. Eu que gosto daquela cola pré-seca na câmera, já usei a técnica do isqueiro. Eu não vou mostrar, porque você pode se confundir aí e queimar a sua câmera. Então, mas o isqueiro é interessante você usar. Levar. A lixa. A lixa, o Pedro mostrou pra você. Um canivete multifuncional. Vocês já viram que naquele kit das minhas ferramentas da mochila tem um canivete multifuncional desse. Olha, ele tá quebrado a pontinha, depois eu conserto. O meu quebrou a pontinha, eu consertei. Aqui, gente. Por quê? Você pode precisar de fazer um corte de alguma coisa, até mesmo um remendo, desse aqui, ó. Quando você não tem a estrelinha e tem esse remendo aqui, você pode precisar do canivete pra fazer o corte. Tá vendo? Então, o canivete multifuncional é importante. Chave de fenda pequena e Philips pequena, não precisa ser enorme, pode ser essas pequenas que couberam dentro do nosso kit, que vocês estão vendo. Outra coisa que eu acho essencial você ter é isso aqui. No caso, nesse kit tem duas, que são as válvulas do pneu. Que você identifica que tá com vazamento justamente na válvula. Como é que você vai identificar? Pôndo com os pneus dentro e pôndo lá em cima. Se ele ficar borbolhando, você sabe que a válvula tá com defeito e tá vazando. Então, no nosso kit tem duas válvulas. Tem esse pequeno mosquetão. Você pode usar isso pra pendurar alguma coisa na bicicleta, uma compra, alguma coisa. Não pode ser nada pesado, porque esse é um mosquetão gigante e resistente. É importante, se a sua bicicleta tem freio a disco, ou qualquer outro sistema de freio, é você ter coisas pra substituir. No caso aqui, a gente tem dois joguinhos de pastilha, que são freio a disco, dois joguinhos de pastilha e a molinha de separação. Isso é universal? Serve em todas? Serve em todas. Até nas... Fálico, mecânico, qualquer coisa. Então, esse kit de pastilha, se o cara comprar, serve em tudo? É só que ele tem que ver antes se existe uma pastilha que ela é redonda. Essa aqui é retangular, né? Tá. Então, pra esses modelos que a gente tem aqui, serve em todos? Serve em todos. Mas é porque eu comprei todas as pinças pra essa pastilha, pra servir uma em todas. Entendi. Mas se for redonda, aí tem que comprar a pastilha redonda e aí já é diferente. Tá. Então, você tem que se apegar ao qual tipo usa na sua bicicleta. Quando você estiver fazendo a aquisição, compra sempre sobrando. O que você tem aí, seu kitzinho, depois eu arrumo isso. Agora, por último, e não menos importante, nem é por último, é penúltimo. É essa chavinha, que foi o João Pedro que fez e já mostrou em outro vídeo como usa essa chavinha. Isso aí é um raio de bicicleta. É um raio que ele fez isso aqui, gente, ó. Vira só a câmera pra cá. Vai trazer? Aqui, gente, ó. É pra emendar a corrente, é pra segurar a corrente na hora de emendar. Aí, ó. Ela vai segurar a corrente pra você nessa posição. Pra você fazer o quê? Usar o canivete. E mexer na sua corrente. Volta lá na mesa. Agora sim, o canivete. Pra vocês verem como ele é muito diferente. Parece que ele é inox. Ao contrário desse que é aço. Que enferruja. O inox, ele enferruja. Mas muito menos do que o inoxidável. Esse canivete é um canivete multifuncional. Que ele pode ser usado tanto nas suas trilhas de bicicleta quanto a pé. Eu vou pedir o Pedro pra ler na descrição dele ali no Mercado Livre. Que eu vou deixar o link desse pra vocês no Mercado Livre. Quais são as ferramentas que tem, Pedro? A primeira. Chave extratora de correntes. Um mini pé de cabra. Pera aí. Chave extratora de corrente. Falei pra vocês. É o mais legal dessa ferramenta pra mim. É a chavinha de extrair correntes. Um mini pé de cabra. Aqui. Um mini pé de cabra. Pra você extrair um prego. Ou até mesmo algo que entrou no pneu da sua moto, da sua bicicleta. Um mini pé de cabra. Ele tem um negócio de abrir garrafa aqui, ó. Você vai levar sua long neck. Tá de jipe. Pronto. Quer dizer, você nem pode levar a long neck de jipe, né? O que mais? É... Abridor de garrafa. Abridor de garrafa tá aqui. Chave, pino, agulha para extrair chip de celular. Ah, pois é. Foi aquele negócio que eu te perguntei pra que servia. Você falou, deve ser pra furar o pneu de novo. Aqui. Olha isso. Tá vendo? O que mais, João? Três chaves Allen. Oito, cinco e dois vírgula cinco. Chave Allen. Oito milímetros, cinco milímetros e dois vírgula cinco milímetros. Tá aqui, ó. As chaves Allen. Tem mais outra aqui. Tá aqui, ó. Uma, duas, três. O que mais? Chave, fenda e Phillips de cinco milímetros. Fenda e Phillips. Fenda e Phillips. A Phillips aqui. A fenda tá aqui e a Phillips aqui. O que mais? Chave, torques T25. Torques T25. Aqui. O que mais? Régua de aço com medida de cinco centímetros. Régua de aço. Jogo de chaves de boca. Com seis, sete, oito, dez, doze e quatorze. Tá aqui, ó. O que mais? Mini serra serrote para cortar materiais fibrosos. Aqui. O que mais? Mini faca dobrável. Mini faca. Aqui. Chave estrela dez e cinco milímetros. Aqui. E chave para raio. Aqui. Viram então, gente? Que com um kit pequeno desse aqui, você não precisa de empurrar a bicicleta, a menos que você queira. Olha quanta coisa coube. Vamos colocar o kit aqui também. Esse eu consigo deixar o link para vocês do Mercado Livre, porque essa aquisição é nova. Tá? Então é isso, o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado alguém. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E se vocês quiserem mais dicas sobre bicicleta, deixa nos comentários. Aí quem vai fazer as dicas para vocês é o João. Até mais. E aí E aí E aí